Música Fala galera, seguimos aqui nesse primeiro encontro de influenciadores da história do universo Aonde? Em alto mar, chupa o mundo, que nós estamos chegando daquele jeito, é outro nível E se o evento é outro nível, se o evento é top, se o evento é maravilhoso Pessoas top, incríveis e maravilhosas estão passando por aqui Vitória Dutra, dispensa qualquer comentário a essa mulher Que eu sou fã, que eu amo, que eu admiro, que eu adoro Essa mulher é tudo, essa mulher é tudo Meu amor, que honra mais uma vez estar com você e seja bem-vinda ao canal Ele é maravilhoso gente, prazer E é o retorno a minha gente está aqui novamente E é isso gente, estamos curtindo muito em alto mar, tá bom? Gatona, conta pra gente o seguinte Você está viajando o Brasil aí fazendo show, sendo convidada pra muita festa, fazer presença VIP aqui e tal Mas, como é que foi receber o convite pra estar nesse cruzeiro hein? Ah gente, eu confesso que foi um convite assim, que eu fiquei super surpreendida É algo que eu estava realmente querendo fazer e chegou na hora certa, entendeu? O primeiro encontro de influenciadores em alto mar E assim, pra mim é um prazer fazer parte desse momento Junto com a Star House, junto com vocês, junto com todos os outros influenciadores E está sendo incrível essa experiência Então assim, pra mim foi um convite inesperado Mas que eu amei, amei o convite Está gravando muito contra o que tem bastante influenciador aqui hein? Está gravando bastante coisa aqui Está mais trabalhando ou está mais curtindo? Para a verdade, para nós Ó gente, a gente está sem internet, porque em alto mar, né? É texto A gente está no meio do nada, até chegar num ponto certinho Mas eu estou gravando tudo, nada detalhe, para mostrar para os meus seguidores Como uma boa influenciadora, né? Com toda certeza, e esse ano? Tem muita novidade chegando meu amor? Gente, tem muita novidade chegando Música nova, clipe novo, festa de lançamento Então aguardem Vai ter festa de lançamento? Tem festa vindo por aí Eu só quero saber de uma coisa A JN está, né? Com certeza, eu já quero deixar registrado que você pode lá fazer a cobertura Chupa mundo, o pai está estourado É outro nível Meu amor, Mônica Fiquei sabendo aí a boato de que parece que teremos Vitória Dutra cantando no navio Isso aí é boato? É história de pescador? O pessoal diz? Ou é uma realidade? A gente está conversando, minha equipe, junto com o pessoal da Serral, junto com o pessoal do navio E eu acho que não é boato não, tá? Acho que vai acontecer sim, Vitória Dutra Inclusive para os influenciadores aqui Chupa mundo de novo É poucas Porque essa mulher é top Quantos seguidores já no Instagram? Gente, atualmente estou com 2 milhões e meio 2 milhões e meio Tá bom? Obviamente que não, né? Tem que ser mais Tem que ser 20, 40, 200, 1 bilhão Porque você vai... Você é top Você vai falar Canta demais É uma simpatia Olha isso aí Onde ela chega Todo mundo quer tirar foto Todo mundo chegar para gravar Porque todo mundo ama essa mulher Meu amor Que honra mais uma vez estar com você Parabéns pelo trabalho Pela história Você é o pessoal da Garra Produções Já sabe que As portas do canal estão mais do que abertas para vocês, viu? Olha, eu faço das palavras dele As minhas É sempre um prazer estar aqui, estar com você Tudo junto E, precisando, pode contar com a Vitória Dutra Muito obrigada por mais uma entrevista E vambora Vamos produzir com tudo Vamos curtir essa festa agora Que a noite está só começando E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Tchau